explicação científica pois bem pessoal eu vou mostrar para vocês agora no vento sky e presta atenção aqui olha isso vamos aqui no vento sky no dia 9 coloquei aqui hoje é dia 12 né mas no dia 9 de abril 19 de abril 2024 eu fui verificar esse fenômeno aqui né sem explicação alguma até o momento ninguém sabe que que gerou isso e causou aí uma onda de 25 metros de altura presta atenção aqui olha isso que no vento sky eu vou colocar meio-dia 18 horas 21 horas e olha só 21 horas do dia 9 ele aparece aqui ó dá um zoom aqui para vocês verem olha aqui presta atenção essa mancha aqui aqui neste momento a onda já tá em 25 metros de altura 25 metros de altura olha isso do nada não teve nenhum maremoto não caiu nenhum meteoro ali né não teve nada nada que justificar se essa onda de 25 metros a pode ter sido ventania nada nada o que até a velocidade do vento dessa nesse local aqui eu já até examinei não estava ao ponto de causa aí uma onda de 25 metros do nada pode ter sido um a um pedaço aí de do gelo aí da né se caiu ao mar não sei não sei mas olha só e aqui é imagina se fosse aqui um um maremoto já ali causando 25 metros de altura iria pegar aqui o brasil né totalmente a parte litorântica do brasil junto com também país da áfrica né olha isso enquanto muitos estão aí ó desapercebido as coisas vêm acontecendo e vêm acontecendo isso que eu falo tudo que é demais vira vício vira é como posso dizer a palavra-chave vira vira idolatria né e é isso que está acontecendo infelizmente com o nosso país ou só tá focado em uma coisa ao invés de ficar atento com tudo que vem acontecendo tudo não é só alguma parte né e aí as coisas acontecendo imagina se fosse aqui um maremoto um tsunami ia pegar muitas de surpresa porque porque muitos estão desapercebidos como na época de nós vamos lá no dia 10 vou colocar aqui dia 10 e ele aumenta de altura ea altura das ondas continua a mesma coisa 25 metros de altura olha isso aqui 25 metros de altura de altura as ondas né isso e esse esse aplicativo aquele mostra previsão do tempo altura das ondas a ventania ciclone tudo ele mostra né você pode ver aqui que no nos outros lugares por exemplo aqui ó próximo da costa brasileira aqui as ondas chegando a dois metros um metro e meio pouco né mas aqui já mostra 25 metros né e só ficou focado nesse lugar aqui aí lá depois ela vai começar a caminhar vou colocar aqui as 15 horas 15 horas continua a mesma altura é algo que não tem explicação eu nunca vi isso aqui né aqui 25 metros de altura e as 18 horas aí ele começa a avançar um pouco mais para e para dentro aqui do oceano pegando aí da parte da áfrica né interessante que próximo a costa africana que as ondas não estão alta só estão mais afastado né e a bem mais no centro mesmo aqui onde vocês estão vendo a imagem aí eu aproximo de para 21 horas como lá no vídeo eu mostrei aqui para vocês ela começa a dissipar e aí as ondas começa a dissipar continua a mesma altura alturas né vou colocar no dia 11 aí dia 11 praticamente ao meio-dia desaparece mas as três horas da madrugada o dia 11 né continua aqui vamos ver que hora que ela vai desaparecer e as seis da manhã continua aí aqui já começa a ficar bem próximo da costa africana aqui né já pega bem aqui já aproximando aqui pode ver aqui ó deixar bem aqui as ondas sete metros oito metros aí chegando aqui próximo a costa chegando a três olha isso imagina se tivesse pulado aqui do brasil né ou vai interagindo com politicagem e uma onda gigantesca vindo aí olha aí olha isso vamos lá nove horas da manhã das seis horas da manhã ó das seis da manhã ainda estava aqui às nove horas da manhã do dia 11 de ontem né já um desapareceu muito estranho isso é muito estranho mesmo o que aconteceu sem explicação alguma e a explicação alguma e a explicação alguma e nos outros países aqui eu tô olhando aqui observando né aqui mostras a altura a alturas as alturas das ondas e aqui em Cidna né na Austrália e esse fenômeno também parece um bem pouco aqui mas as ondas chegando a sete metros de altura né mas é muito estranho o que ocorreu o dia 9 até o dia 11 no oceano atlântico sul né no oceano atlântico sul aí e divisa né áfrica e na áfrica e do brasil porque se a gente for olhar aqui ó e tá bem aqui ó ao brasil o mapa do brasil aqui e for ver o brasil tá aqui ó e olha o tamanho disso quase do tamanho do próprio país brasil todo né a gente for dar um zoom aqui olha isso e aí e se vocês estão vendo e o brasil aqui e o tamanho disso muito estranho muito estranho muito estranho mesmo o que aconteceu pior que até agora a gente não tem explicação o que que houve né uma erupção vulcânica não sabemos um maremoto nenhum no aplicativo de terremoto procurei aqui não houve nenhuma nenhum terremoto nesse nesse lugar aí um derretimento do gelo e causou aí uma que caiu sobre o oceano também não sabemos algo sobrenatural aconteceu eu vou ver aqui os comentários aqui só pra gente ler aqui os comentários e aí comenta aí o que que vocês acham que pode poderia ter sido isso muito estranho estranhíssimo vamos lá que séria colocou tá hoje tá bom boa noite a paz ou está o bom áudio e o mar vai varrer tudo antes não é palavra que vai levar um terço da população da terra tá sem imagem cadê a imagem cadê a imagem ah tá aqui tá a imagem presta atenção o vídeo tá sem imagem nesse momento mas ele volta é rápido né será que é o vulcão submarino não sabemos não não gosto de política é mas tem gente que idolatra né você saber da política ok não tem problema nenhum você tem que estar informado de tudo mas habitolado né a pessoa fica habitolada fica lá duas três horas em uma live uma coisa que não vai mudar nada 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 quanto muitas coisas acontecendo aí ó e isso sim que deve nós termos atenção a essas coisas agora fica aí atento as coisas dos homens né vamos lá é só o meu ou todos estão sem a imagem estou logo no início né ninguém nunca vai saber as coisas de Deus são mistérios vamos lá aqui depois eu volto a imagem de novo para vocês verem o que aconteceu tá e caso você perder alguma coisa eu volto o vídeo de novo acompanha o que deve ser acompanhado não fica dando ibope a coisas inútil que não vai resolver nada né olha ninguém nunca vai saber isso eu é uma nave alienígena não isso aí foi uma onda gigante que ocorreu no oceano Atlântico Sul sem explicação alguma e o interessante que essa onda se concentrou nesse lugar aí e só ficou ali caminhou pouca coisa agora se ela estivesse indo para um lugar ela ia pegar costa litorânica a África a Espanha ali né o Cumbri Vieira né ia pegar vários lugares aqui vamos lá Portugal né Jesus nos livros será que a consequência da divisão da África segundo o estudo vai criar um novo oceano pela foto da abertura da África bem larga não sabemos né interessante que o eclipse solar foi no dia oito no dia nove acontece uma coisa dessa apesar que o eclipse não passou sobre essa parte né foi lá mais para os Estados Unidos né que Deus nos proteja pode ter sido algum vulcão submarino gostaria de saber sobre o incêndio de grande proporção nos Estados Unidos tá veja só pessoal vou mostrar aqui vocês a vocês novamente vou encerrar essa live se puder deixar um like aí vocês que estão aí na live para que o YouTube notifica né o que é mais preocupante é que o povo aqui está desapercebido as pessoas não estão ligadas não estão aí atentas e eu falo estou falando das pessoas que não são inscritas estou falando da maioria que são inscritas no canal onde estão será creio acredito eu tomara eu e essas pessoas não esteja perdendo o seu tempo com politicagem porque isso não vai resolver nada 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 nunca resolveu não vai resolver as pessoas precisam entender querem ficar informado das coisas politicamente falando ficam informado mas não fica abitolados não fica ao ponto de ficar né parece a paixão nacional agora virou a questão política né em vez de ser que as pessoas deveria se apegar mais com Deus para ficar atentos aos sinais que vem acontecendo para que não seja apegos de surpresa pois uma Bíblia fala que assim será a vinda do filho do homem como se fosse na época de Noé como que vivia o povo de Noé na época de Noé desligado quando veio o dilúvio como que estava o povo estava atentos o que Noé estava falando não o povo estava desapercebido porque queriam né não foi porque havia falta de informação pelo contrário o povo estava sabendo do que iria acontecer mas eles não queria se preocupar falou que na que eu que eu traduzi no que mais ou menos que o povo falava era dessa forma não é tá caduco não é tá bêbado é Noé eu de repente tá algo tá doido tá gaga né não é tá com algum problema na verdade não estava avisando de que algo que estaria para acontecer e o povo não tava nem aí e é preocupante porque envolve o nosso país também aqui né vou postar aqui para vocês de novo o que é fica bem próximo né já a gente não pode descartar o que pode ter acontecido né mas é algo sim que assombroso ao mesmo tempo né porque a gente vê que tanto a África aqui como o Brasil se fosse um maremoto aqui com certeza iria atingir o nosso país aqui ó porque as ondas iria chegar né também o nosso país e uma onda né ondinha de 2 3 metros não 25 metros de alturas não sei se você dá para você ver aqui aqui é onde a gente passa o mouse olha só aqui ele vai mostrando o tamanho das ondas né 17 18 24 25 metros e interessante que o com o passar do tempo né que é que começou aqui ó ela se manteve que mais me chamou a atenção no começo ela se manteve com 25 metros ou coloca no dia 8 aqui não tem nada no dia 9 e as 9 meio dias três às 18 às 21 horas aqui começou no dia 9 a 21 horas né um já com o tamanho no meio de 25 metros de altura muito estranho isso muito estranho e depois ela se manteve ao mesmo a mesma altura até o dia 11 né 11 é até o dia 11 às 9 horas da manhã 6 horas da manhã né vem aqui ó é pessoal vão ficar atentos né vigilante que alguma coisa está para acontecer a gente não sabe deixa o celular e compartilha nossos vídeos se você não quer ficar desapercebidos como muitos estão verifica o seu sininho aí e que quando nós postarmos alguma coisa algum vídeo no canal fica atento fica atento é um abraço alerca porque até bíblico vigiai em primeiro lugar vigiai muitos não estão vigiando vigiai orai né mas muitos não fazem isso muitos não fazem isso Deus abençoe uma boa noite a todos e ficamos atentos um abraço e aí e aí então que nós vamos sentiremos abraço e aí e aí e aí é